Música 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 que eu não sou tão acostumado, né bicho? E eu acho que essa casa vai cair, meu, eu acho. Então eu já vou me preparar. Olha, velho. Pra mim não cair esse bagaço. Vamos lá. Tá pegando. Tá pegando que eu tô achando que vai cair. Tá pegando que eu tô achando que vai cair. Tá pegando, mano. Tá pegando. Nossa, que sorte que eu tô aqui que eu não vi que tinha um degrauzinho. Aê, sobrevivido, gente. 20 pontos, duas survives. Essa aqui é a mesma coisa do outro que perde progresso quando eu saio do jogo, né? Meio triste que nem o chão lava, mas... Ah, pra jogar um tempinho, né, pra fazer um vídeo, não custa nada. Então vamos subir aqui. Nossa, o cara me jogou longe. Tá pegando. Ai, foge, foge, que já tá subindo água. Ah, dá licença, ô... Miserável. Vai me derrubar aqui. Se o cara me derrubar, você denunciava ele. Sério, mano. Eu denunciava. Sai daqui, ô noob. Tu vai me derrubar, assim. Tá pegando que isso vai cair. Dá licença, cara. Você vai me derrubar, assim. Sério. Vamos lá. Meu Deus. Não quer ir. Dessa vez eu, pelo menos, não tô comendo, né? Pra fazer aquele barulho de comida horrível, né, mano? Olha. O que que tem no peito desse cara? Um sonho. Sei lá. Tanto faz, mano. Vamos lá. O próximo é... Escola. É tipo uma escola, né, mano? É uma escola, praticamente. Ah, tem escada nesse negócio. Não vi. Vai. Vamos escalar, então. Aqui. Boa. Acho que aqui já é um bom lugar pra ficar... Não sei, né, mano? Não sei. Ixi. Não vai cair, não. Rá. Boa, moleque. Aqui já. Boa, moleque. Então já ganhamos essa, praticamente. Ou não, né, mano? Sei lá. O que acontece de lá? A gente morre. Vamos lá. Abre a viver, meu moleque. Vamos lá. Vamos lá. Muita gente me pergunta qual é o meu editor. Galera, o meu editor, não. O meu gravador. O meu gravador é o Bandicam, ok? Todo mundo que tem dúvidas. Vamos subir aqui e subir. A gente primeiro tem que escalar aqui no topo da árvore. O pessoal acha que aqui não é um lugar bom. Espera. A gente primeiro tem que subir aqui. Depois que a gente subiu aqui, a gente... Ai. Ah, morri. Boa. Primeira vez que a gente morre, né? Jogo chato. Mano, coisa assim. Então por que tá jogando antes? Eu não quero Poison... Parachute. Grimbalu é sim. Tá bom. Então vamos no mínimo tentar pegar esse parachute. Sei lá qual nome é isso. Parachute. Eu lembro que eu joguei esse jogo na época que eu era Guest. Mano, eu joguei e daí eu tive que almoçar. Daí eu voltei a jogar. Então eu já joguei esse jogo. Mas o Tsunami Survival nunca tinha jogado. O máximo eu entrei no Tsunami Survival e depois saí. Como é, meu irmão? Aí, conseguiu escalar. Ih, o cara caiu! Vou ficar aqui na chaminé. Não, vou ficar na casa em si que é mais forte, né? Na verdade não faz diferença, né? Porque a chaminé tá colada na casa. Vamos lá. Vamos ver se a gente sobrevive aqui. O pessoal da farm morreu. Pior que não. Só um cara da farm sobreviveu. Esse é eu e mais três no máximo. Não disse que era três? Foi o cara com a camisinha. Não sei o que. Zobe 60. Parachute já dá pra pegar, né mano? Então... Vamos tentar agora. Partir logo pro... Pro... Ai, quero ver esse nome. Quero que eu ver esse nome. Pro... Pro... É... Balon, meu irmão. Ai... Corre. Corre. Sabe de casa. Aí. Subimos na casa. Pô, moleque. Acho que aqui é duro, né? É duro que nem aço. Não. Não é duro que nem aço, né mano? O pessoal do parquinho morreu. Mas o pessoal daquela torre ali também. Sobre a mulher junto com o... Igor aqui da casa. É vermelho. GG, mano. GG, também vou mandar no chat. GG. GG, moleque. GG. 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 A gente tá indo bem, né mano? Só o único que a gente morreu até agora. E agora? O que faz nesse mapa? Vamos escalar aqui. Escalou. Sobe aqui. Aqui. Pelo menos tentar, né mano? Boa, moleque. Espero que aqui a gente sobreviva, né mano? Porque só tem essa vila, mano. Não, como é que todo o pessoal vai sobreviver? Só se uma casa milagrosa não vai cair o resto caia, né mano? Mas aí é muito difícil. Porque todos tem o mesmo equilíbrio, né mano? Tem que pensar no equilíbrio. Se a casa tem um chão, né? Porque se não tiver um chão, ela não tem uma base. Essa é a minha dica. Porque se você for em um lugar que não tem uma base, se não tem o mesmo peso pra todos os lados, é mais fácil do negócio cair. Isso ainda na vida real. Se tiver uma chuva e encher, é mais fácil um negócio que não tem uma base cair, do que um negócio que tem uma base cair. Entendeu? Essa é a minha dica, tá? Uma dica pra vida, inclusive. De cair um tsunami na sua cidade. Não, também não é um tsunami, né mano? Mas... É uma dica, né? Vai cair uma chuva que invunda muito o lugar que você tá. Agora você tá em um parquinho. O parquinho tá inundando. Inundando. É melhor você ir num lugar que tem o mesmo peso pros dois lados e uma base. Ou sem base, né? Tanto faz. Mas daí, os quatro negócios que seguram tem que ser bem puros, né? Eles tem que tá bem... fixos, né? Daí, não vai cair, né mano? É o melhor lugar do que você ficar. Por exemplo, o balanço... O balanço pode ser que não ca... Balanço não. Desconegador. Nossa, mano. Sou uma criança e não sei as coisas que isso. Isso vai ser a última coisa que a gente vai sobreviver. Então vamos lá, galera. Eu espero pelo menos, né? Porque já tá acabando meu tempo de vídeo. Ah, eu vou subir aqui. Só mais 30 segundos de vídeo. Tá pegando. Se a gente morrer, a gente acaba por aqui. Ah, vou acabar por aqui. Mas se você gostou, deixa o like. E já morri. Valeu. Falouzinho. Fui. Tchau. Se inscreve no canal que a gente tá em rumo aos 50 subs. Falou. Tchau.